Oi, Platina! Se você não assistiu o vídeo de ontem, bem, esse aqui é a continuação, viu, Platinozki? O link do vídeo de ontem tá aqui na descrição do vídeo. Galera, começando aqui... Ah, Platina, você ficou off. Falei pra ele, tropa, eu tô voltando aí. Ele foi me mandar mensagem, falei pra ele, Platina, eu tô voltando aí agora de ride online. Ah, bando! Aí ele ficou off, de certo pra não falar que não tomou banho online, né, tropa? Ei, Platina infeliz. Acorda, Platinozki! Acordar, Platina safado. Aí depois eu falei... Ah, é porque ele não esperava ficar online. É porque ele falou que ia ficar off, né, Platinozki? Aí também não dá, né, bem? Coitado, Platina, tropa. Ô, meu Deus. Será que agora eu tinha trazido a bomba, as bombas, tinha trazido a arma, tinha trazido tudo? Nossa, ele não mudou o gabinete de lugar, ó. Eu ainda tive esperança, ó, porque eu falei, eu pensei, né? Quer ver que esse Platina não mudou o gabinete de lugar? Mas só que cheguei aqui e tá aqui o gabinete no mesmo lugarzinho, né, tropa? E engraçado que ele upou pra lá, mas não upou aqui, ó, onde tava o gabinete, né? Meu Deus, Platinozki. Tem que upar primeiramente, Platinozki, que é onde tá o gabinete da sua base, tá? Primeira coisa, aonde tá o gabinete. Depois eu upo o resto da base. Por quê? Porque se o cara vir pra te raidar, você consegue trancar o cara dentro da base. Né? Porque o cara não vai conseguir quebrar o gabinete. E agora, se você upar a base inteira e deixar o gabinete sem upar, pro final, o cara vem e raida o gabinete, não adianta nada. A base pode estar de titânio no começo do servidor. Se o cara raidar o gabinete, a base é dele, não é mais sua. Você tá de intruso na base, né, Ben? Já que ele tem um lootzinho até mais ou menos... Opa! Ó, ele fez cartão roxo, tropa. Ou é cartão azul que vem esses negócios aqui? Tem essas coisas que não era nem pra estar aqui no primeiro dia do servidor, né, tropa? Segundo dia, na verdade, né? É, ele fez sala roxa, assim. Ele fez duas vezes ainda, porque não tem nenhum cartão roxo aqui. Ô, na sala azul tá vindo isso daí, né, galera? Porque a sala azul geralmente eu nem faço também no segundo dia, né? Eu faço só na... Eu faço a sala azul, tropa, pra pegar a cartão... Ah, não, eu faço assim no segundo dia. Ó, ele voltou aqui, tropa, ó. É pra ti, né? Agora não tem mais base, não, Ben. Agora é minha. É, raidar o meu outro javanzinho, galera, que eu tinha deixado ali. O cara raidou uma porta três, tropa. No comecinho do servidor ali, o cara raidou uma porta três. Só que não tinha nada dentro, né, tropa? Era só um baúzinho de madeira com um cartão verde, né? Um cartão verde e um resistor, né, tropa? Se eu não me engano, tinha 20 resistores e um cartão verde. Então o cara gastou 30 bombarde pra pegar isso, né? Mas coitado, né, tropa? É a vida, né, Ben? É a vida pra ti, novoski. Bom, galera, uma coisa que eu tenho notícia pra dar pra vocês agora, né, pra ti, novoski. A respeito também ainda desses negócios de banho aqui. Muita gente tomou banho, né, tropa? É, galera, tem que tomar cuidado, tropa. Agora no last aí, até mesmo bug, tá, tropa? Até mesmo bug. Agora toma cuidado dessa questão de fazer bug. Por quê, tropa? Porque pode acabar dando banho em você também, Ben? Você pode acabar tomando banho até mesmo por bug, tropa. Por quê? Como vocês sabem, galera, agora tem o Evo aí, né, tropa? Que é um jogo que veio pra bater de frente com o last, né, tropa? Um jogo que vai ser melhor com o last aí em breve. É só eles arrumarem aqui os bugs, aquelas coisas lá, tropa. O jogo vai ficar sensacional. O jogo já tá sensacional, né, tropa? E vai ficar muito mais ainda. E como eu sempre falei pra vocês, tropa, desde o começo do canal, galera, eu sempre falei pra vocês, Platina, o last só é assim. Só é lascado desse jeito, abandonado desse jeito. Por quê? Porque não tem concorrência, tropa. Você sair do last, você vai pra onde, Ben? Você vai jogar o quê, Platina? Vai jogar Free Fire? Não tem nada a ver? É um jogo de Battle Royale? Não tem nada a ver com sobrevivência? Não, Platina, você não vai. Você pode escolher o jogo quantas vezes você quiser que você vai voltar pro last. Porém, agora é diferente, né, tropa? A história é outra, né, Ben? Por quê? Porque tem concorrência, né, tropa? Ah, Ben! Ué? Não era 30 bombólio? Ah, tava em cima do... Meu Deus, Platina, como é que você fez isso, Ben? Coitado, tropa, ele deixou em cima do teto aqui, ó. Quer dizer, em cima da... É, tinha um teto, acho que ele deixou a porta 3 em cima do teto. Porta 2, né, porta de ferro. Porta 3, né, a primeira é madeira, a segunda é pedra e a terceira é ferro. Ah, o gabirete ali, ó. Tropa, eu vou raidar, galera. Esse aqui, tropa, era meu vizinho, tá? Aquele um que tava me perturbando. Eu sei... Eu acho que eu não mostrei pra vocês o vídeo, mas tinha coisa pra te me perturbando. Tinha aquele um lá que ele upou o gabirete pra ferro, né, tropa? Eu não consegui raidar o gabirete dele. Só que tinha um outro também, tropa, do lado da minha base. Uma basinha até grande, né? Que eu tento dar um goic deep nele. Cheguei lá dentro, tava cheio de forja. Mas full forja mesmo. Só forja de ferro, é... Sufuro, essas coisas, galera. Só coisa boa, né, Ben? Só que daí eu percebi, galera, que ele tava muito off na base, tropa. Tipo, ele não tava na base. E aí eu percebi que tem coisa errada com esse platina. Por que que ele fez uma base desse tamanho aqui, mas ele não para na base? E aí eu percebi, né, que ele tava mudando o loot dele de lugar, tropa. E deixou a base lá pra me raidar, né? Certo, ele já pensou. Ah, o Alpha tá aqui, o Alpha vai me raidar. Vou deixar a base aqui. Vou trocar a base. Vou fazer uma outra base em outro lugar, né, Ben? E vou mover o loot. E deixa aqui pro Alpha raidar. Vai gastar 100 bomba óleo. Só que eu percebi, né, Platinovski, que o Alpha não é besta. Meia cabeça branca, Platinovski. Há muito tempo. Ratuna Matata. É lindo dizer. Então, Platinovski, é muito tempo já jogando, né, Ben? Já peguei as experiências, Platinovski. E aí eu descobri que o Platinovski tava fazendo a base aqui, tropa. E moveu o loot todo pra cá. E agora... É... E agora vamos raidar essa base principal dele aqui, né, tropa. Que é pra ser a base principal dele, né? Tá acordando na praia de qualquer jeito. Ah, Ben. Bom, galera. Como eu tava falando pra vocês, tá? Deixa eu só terminar de raidar aqui, tropa. Senão vai fazer muito barulho, né, Ben? Ah, Ben. É, então, galera. Como eu tava falando pra vocês, tropa. Então, o Lash agora, ele tá mais atento com o jogo, né, tropa. Ele tá... É... Cuidando mais do jogo, né, tropa. Agora eles estão... Tem motivo pra isso, né, tropa. Antes não tinha motivo nenhum, porque não tinha concorrência. E como eu falei pra vocês, galera. O Lash só tava daquela forma porque não tinha concorrência, galera. Hoje tem concorrência, né? Tem um jogo aí que tá batendo de frente, tropa. Tem um jogo melhor que o Té do Lash. Então, eles são obrigados a cuidar do jogo. Ou cuidam do jogo. Ou o jogo simplesmente vai deixar de existir, né, tropa. De vez, né? Que já tá uma coisa, né, Ben? Então, até mesmo o bug, galera. Toma cuidado na hora de fazer bug, essas coisas aí. Evita de fazer bug, evita de fazer coisa. Igual essa parte, por exemplo, ó. O roof dentro da parede aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não é bug que acontece no jogo, tropa. O bug que eu falo pra vocês é bug forçado, tá? É... O que que é bug forçado? Pra quem não sabe, tropa. É você forçar um bug acontecer, tá bom? É um bug que, por exemplo, você colocar o rastreador dentro do roof. É um bug forçado, ó. Não é um bug que existe no jogo. É um bug que você faz acontecer. Aqueles bugs que eu mostrei pra vocês de colocar o rastreador dentro dos cantos... Nas cantoneiras, né, tropa? Ali do... Da base, aquelas coisas, colocando com as duas contas. Aquela base de bunker, tá, tropa? Aquela base lá ainda não dá pra ser considerada bug, né? Por quê, tropa? Porque ela não fica bugada, né? O gabinete, aquelas coisas lá. É só você baixar um pouquinho a fundação e o gabinete vai ficar por lá de baixo da parede, tá? Na parede não, do teto, né, tropa? Então o gabinete vai ficar por lá de fora, por lá de dentro, né, do teto, né, tropa? Como se fosse essas forjas aqui embaixo do teto normal, tá bom? Então não é considerado um bug, né, tropa? Pelo menos não pra mim, né, bem? Mas mesmo assim é bom tomar cuidado, tá, Guilherme? Porque agora o jogo, como eu falei pra vocês, eles estão bem mais atentos, tropa. Eles estão cuidando mais do jogo, né? Então qualquer coisa que estiver errada aí, eles vão tentar fazer com que seja certo, né, tropa? Então eles vão acabar te banindo. Então evita de fazer bug, esse tipo de coisa aí. Evita de usar hacker, evita de fazer reembolso. Eu acho que nem tem como mais. Pratina! Ah, o reembolso, sim, bem. Tomou o famosinho, Pratina. Demorou, mas o ban chegou, né, Pratina? Até combina, ó. Demorou, mas o ban chegou. É, Pratina, combinou, bem. Eu vou cortar um vídeo aqui, tropa, na hora que eu for na base buscar a bomba, tá? Isso não vai demorar demais, tem caramba. Eu quebrei a... Não, tá aqui. Não tem ferro, tropa, senão eu fazia as próprias bombas aqui mesmo na base dele, com o nicho dele. Bora, acelera. Vamos lá, tropa. Vou lá na base ficar mais bom, mas vou aproveitar e levar um pouquinho desse loot. Bom, Pratina, já voltando aqui, bem. Agora eu deixei fabricando as bombas aqui, galera. Então não tem perigo, eu não preciso mais ficar indo lá na base voltando, né? Só que pra isso, né, tropa, eu tenho que ficar cuidando, né, bem? Porque é muita bomba, Pratina, ó. Tem uns 70 e poucas bombas, óleo. Acelera, 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 acelera. Por pouco, hein, tropa. Por pouco, bem. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos continuar o raid, bem. A gente tem que raidar logo isso aqui. Cuidar sempre o repórter. Ver se não tem nenhum pra aqui, não tem sentido. Ver se não tem nenhum intruso, né, galera? Porque se tiver um intruso aí, já sabe, né, bem? Vai que roubar todo o loot do Alpha. E esse Pratina vai acordar na praia, tropa, ele tá achando que não. Beleza? Eu vou falar pra você, galera. Segundo dia do servidor, primeiro dia, você ainda até pode achar a base de ferro, né? Porque se o Alpha não tiver no servidor, dificilmente alguém vai raidar, né? É muito difícil alguém raidar a base de ferro no começo, tá? Aba, né? Por que querendo, não, tropa? Tá tão fácil de raidar, mas só que mesmo assim a galera já não tá mais animada, tá, galera? O pessoal não tá mais animado pra farmar, pra jogar daquele jeito, igual era antes, né, tropa? Hoje a galera tá mais light, né, tropa? Eu tava mais no servidor mesmo pra PVP, esse tipo de coisa, né? Então a galera não tá mais aquele negócio de ganhar servidor, essas coisas. E agora vai ficar mais aí, né, tropa? Porque a galera vai desanimar de vez, né? Que tá tão bom, famoso. Como falei pra vocês no vídeo anterior, né, tropa? O vídeo de ontem. Ó, fundação de pedra, filha da mãe. Ah, pra ser um safado. Ah, bamba. Ah, não, mas as outras fundações em volta tá de ferro, então não tinha como eu raidar de qualquer forma, né, galera? É, então, tropa, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né, eu vou até voltar a jogar na minha conta principal, galera. A segunda conta principal, né? Porque agora a outra conta principal, galera, ela não tem mais talento, né? Porque eu tinha resetado os talentos, foi resetando, resetando, acabou que... Acabei com meus talentos, né? E aí eu tava upando essa conta nova aqui, né, tropa? Só que eu ainda vou jogar com ela, galera. Eu não vou abandonar ela de vez assim, não, tá? Só que eu vou usar ela mais só pra subir level mesmo. Só vou usar ela quando tiver full de talento, tropa. Então, vou usando ela aí nos servidores, deixando ela farmando automático pra subir level. E quando tiver full de talento, aí eu volto, tropa. Eu não vou gastar nem um centavo, tropa. Nada. Nem um centavo com essa conta aqui. Com talento, tropa. Essas coisas aí. Vou até comprar a skin até que eu posso gastar. Mas agora com talento, não mais um gasto de raiva, né, tropa. Por quê? Porque na outra conta eu era full talento, né, tropa. E resetou essa porcaria de talento, eu fiquei com a conta zerada de talento, né? Porque mudou completamente sem avisar nada, né, tropa. Eu tinha que ter avisado bem antes já. Ou pedir uma opinião, né, do público. Como que seria isso aí se o que foi, tropa. Porque isso aí foi um roubo também, né? Então é isso, galera. Terminamos de raiva da base agora. Vamos levar esse loot embora. Vamos voltar aqui pra Weepar ela também, né? Mas primeiro eu vou levar o loot embora, tropa. Depois tem que ir uma outra base também pra raidar ali. Tem uns platina pra perturbar. Tem uma sala de cartão pra fazer. Vida de solo não é fácil, bem. Como falei pra você, galera, a minha conta principal agora também. Já vou voltar, upar ela de novo, né, pratinho. Subir level 15 todo o servidor. Pra quem não sabe, galera, pra quem é novo no jogo aí, tá? Quando você entra no servidor oficial, por exemplo, no servidor padrão. Quando você sobe level 15 e chega... Quando acaba o servidor, você ganha aí, se eu não me engano, 12k de moeda, tá? E aí você compra aquelas caixas de talento lá na loja, pratinho. Ó, se dá pra você comprar uma por dia. Só que cada uma custa 5k de moeda, tá? Então é por isso que a galera fica entrando no servidor e subindo level. Aí você não precisa gastar dinheiro com um talento, tropa. Demora, demora bastante, bem. Só que não é impossível, né, pratinho. E é uma hora que você acaba, né? Viu aquela conta minha do iPhone, tropa? Eu nunca gastei um centavo com ela, com talento, essas coisas aí. Foi tudo farmando rua, tropa. Farmando level, né, dentro do servidor aí. Chegava, acabava o servidor. Estava lá, level 15, né, bem. Ganhava 12k de moeda, comprava duas caixas aí, dois dias. Depois já entrava, acabava o outro servidor, ganhava outro também. E assim ainda, tropa. Acabei ficando com a minha conta full, né? Só que tomei o famoso ban na conta do iPhone, né, tropa. E não foi por causa de reembolso não, viu, Pritinox? Oh, meu Deus, eu tô muito arredada, galera. Eu não lembro desse negócio do reembolso, tropa. Eu fico imaginando os platinhos, né, tropa? Todo felizinho. E é, se achando, né, tropa. Os mestres, né, os top das galáxias, né, bem. Com esses porcaria de talento e bicho voando pra todo lado. E dragão e carro voador, é... Aquele carro lá que lança bazuca, lança nisso, alguma coisa assim. Então os platinhos todos felizes, né, tropa. Se achando, né, e zoando ainda com os platinhos peladinhos, né, tropa. Porque não tem nada na conta, né? Porque não fez um reembolso, né, bem. E aí eu imagino ele depois, foi entrar na conta, né, bem. E tomou-lhe o famoso. Eu fico imaginando, dando mais risada ainda. É, com o pensamento da galera, né, que quem fez reembolso, vamos supor, tá ali num grupo de WhatsApp, alguma coisa. Aí ele nem entrou no jogo ainda, não tá sabendo de nada. Aí ele acorda e tá lá, se depara com um monte de mensagem. Nossa, tá dando banho, não sei o que. Geral tomou banho, não sei o que, de reembolso. E na cabeça dele, ele sabe que fez um reembolso, tropa. Então ele, caraca, não é possível, perdi minha conta. Pra que? Imagina o desespero do Platinose, tropa. E a maioria das vezes, esses Platinose que estavam com o calendário, tropa, com o reembolso, eles estavam dentro de servidor com medalha na base, né, tropa. Então o que acontece? Todo mundo perdeu as medalhas, né, tropa? Se alguém, se ninguém raidou, ainda ganha medalha na conta, só que a conta nunca mais vai logar, né. Mas de qualquer jeito, ainda acaba perdendo a medalha da base ainda. Não tem como nem logar pra defender a base. É, Platin! Já tomou o famosinho hoje, bem, hein. É, a galera que tava com esse negócio de reembolso, tropa, era full talento nas contas, né, galera. E sentar esse negócio de cavalo voador, aquele uniforme, aquele robô, aquelas nefes, aquelas porcariadas lá. Então a galera não tinha como não pegar a medalha, né, tropa, tá? Era tudo full as contas. Então isso aí ia bater de frente com os caras desses e morrer igual bosta, né, bem. Parecia um boot iniciante jogando. Aqui nessa sala aqui, galera, tem uma... Dentro das paredes, tá, nesse mapa aqui. Ele é legal, tropa, esse mapa, porque ele é bem diferente dos outros, tá? Bem diferente mesmo, tropa. Tem uma sala de cartão bem diferente aqui. Os locais de loot diferentes. Depois eu vou mostrar pra vocês ali. Opa, cartãozinho azul, ó, boa. Tem a outra ali, a sala azul. É, a outra sala é azul, ó. Opa, SMG, boa. Outra sala ali é azul, tropa, vou fazer ela. Já aproveitei e peguei o cartão aqui mesmo. Ó, tem um Pratino matando outro de base pra ligar, galera. Que isso. Tá brabo os Pratinovski. E agora eu quero ver a questão dos gringos aí, né, tropa. Porque os gringos, eu acho que a maioria deles fizeram reembolso também, viu, tropa. Geralmente quando os BR fazem alguma coisa errada aqui, galera. Esse negócio de bug, reembolso, as coisas todas que fazem aqui. É geralmente quando vem em vídeo de canal do YouTube de gringo, né, tropa. Os gringos que fazem essas coisas. Principalmente chinês, né. Ele que... Parece que eles descobrem tudo quanto é coisa. Aqui, galera, ó. Bem aqui que eu falei pra vocês. Alguém tentou raidar aqui já, viu. Essa parede aqui, galera, você consegue raidar ela, tá. Qualquer hora do servidor, você consegue raidar ela como se fosse uma parede de uma base, tropa. E atrás dessa parede tem loot. Só que antigamente, galera, quando o jogo tava mais... Oi, Pratina! Socorro! Meu Deus do céu, sou eu libero dando morrer com a bota. Pratina respeitou, Fábem. Armando o cartão. Pratinalvo! Acalme-se, Siriguelo, Cinderelo e Mussarelo. Acalme-se, Ben. Olha, tá cheio de loot, coitado. Ô, Pratinovski. Foi mal, Pratina. Mas é a vida, viu, Ben? Não desista, Pratina. Continue firme e forte. Mas não desista. Então, galera, no começo do jogo aí, antigamente tinha um loot melhor, né, tropa? Antes de mudar esse negócio das salas de cartão, que você tem certeza agora que no segundo dia do servidor, você tem certeza absoluta que você vai conseguir uma C4, vai conseguir fazer a sala roxa, vai vir loot bom, né, tropa? Antigamente não. Se você fizesse aí 50 salas de cartão no primeiro dia, tem a probabilidade de vir uma C4. Você fazia o tanque de guerra, vinha arma de... arma top, né, galera? Arma boa, esse tipo de coisa, né? Então, acabava que a galera era focada em sala de cartão desde o primeiro dia, né, tropa? Do primeiro dia até o último dia focada em sala de cartão. E às vezes chegava no último dia do servidor, eu mesmo já cansei de quitar do servidor, tropa, antigamente aí, por não achar C4, galera. Você imagina, ficar 24 horas fazendo sala de cartão e não achava C4, galera. Então, era um jogo bem competitivo, tropa, bem competitivo mesmo. E depois dessa mudança, ele acabou tirando a competição, né, galera? Então, você não precisa nem jogar no primeiro dia do servidor, você faz só a sua base ali e sai do servidor. No segundo dia, você entra e só faz a sala de cartão pronto, você já fica full loot, né? Porque você tem certeza que todas as salas que você fizeram.